E aí montadores, neste vídeo vinhemos lhe desejar a vocês um feliz ano novo de 2024, repleto de várias bênçãos e realizações em suas vidas. E o canal IN Montagem só tem a agradecer a atenção e o carinho de todos vocês. E esperamos nos vermos em 2024 com mais conteúdo de montagem de móveis. Até o próximo vídeo montadores! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho